Música Quem nunca ouviu falar dos filmes Zé do Periquito, o corintiano ou Jeca Tatu? O personagem mais conhecido de Amácio Mazzaropi representa o caipira taubatiano e é um ícone do cinema nacional. O Museu Mazzaropi em Taubaté reúne um grande acervo sobre o artista e também sobre a história cinematográfica do país. Mazzaropi tem uma história muito importante para o cinema nacional e em especial pelo fato de ele trazer de volta essa figura do caipira, que às vezes pode ser tratada de uma maneira negativa e no entanto não deveria. Ele traz o caipira, a figura do caipira como sendo essa pessoa alegre, feliz, que sempre dá a volta por cima, que aprende com aquilo que a terra, que a natureza tem para lhe oferecer e é isso que a gente deveria ter orgulho. Música O local foi adquirido em 1985 e os proprietários conhecidos do artista deram início ao resgate da história da produção Amácio Mazzaropi Filmes e criaram um museu para expor o acervo. O acervo foi adquirido pouco a pouco, através primeiro de doações de pessoas que viram o trabalho sério que o museu já estava desenvolvendo e depois também algumas peças foram adquiridas e os próprios diretores começaram a ir atrás de mais informação e de mais objetos que pudessem compor o acervo do museu. O museu em si começa a tomar forma e acaba sendo criado o Instituto em 92, no começo de 90, que é também daí para poder dar mais seriedade a esse trabalho que eles já vinham desenvolvendo. O museu fica localizado na Estrada Amácio Mazzaropi, no bairro Itapecerica. O horário de funcionamento é de terça a domingo das 8h30 da manhã até meio-dia e meia. A gente está aqui em Taubaté aberto para receber todo o público, a gente quer que cada um conheça um pouquinho mais dessa história, quem já conhece possa relembrar também, matar a saudade, porque é isso que a gente escuta aqui. E a gente quer que vocês venham, que vocês conheçam, que vocês prosenhem com a gente, porque esse espaço é nosso e esse espaço é de todo mundo. E a gente quer que vocês conheçam, que vocês conheçam, que vocês conheçam,